O orgulho da nossa Paraíba. A gente tem um reconhecimento mundial em qualidade de cachaça que é produzida por aqui. E por isso a gente decidiu trazer um especialista em cachaça, o Aurélio Leal. O mestre cachaçeiro, Aurélio. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Sâmia. Prazer. Boa tarde, telespectadores. O cachaçier, mas não é não. É mestre cachaçeiro que chama. É, mestre cachaçeiro é o que faz cachaça, né? Tem a especialidade em fazer a branquinha, né? O nosso genuíno destilado brasileiro, né? Que eu tenho fé que vai ganhar o mundo um dia. A gente tá trabalhando pra isso, né? A cachaça evoluiu muito nesses últimos 30 anos. Antes se fazia cachaça de forma sem os cuidados que hoje a gente faz. Com o zelo, com o cuidado na matéria-prima. A cana não é colhida queimada, a cana é crua. Fermentado naturalmente e destilado em panelas de alambique de cobre. Separando o coração, deixando de lado a cabeça e a cauda. Destilando só o bom que o destilado oferece. O miolo, digamos assim, né? É, o meio da destilação. E hoje tá se investindo muito na cachaça madeirada, uma cachaça envelhecida. Hoje nós temos a cachaça de umburana, que tá tendo uma boa aceitação no mercado nacional. Já estamos investindo também em outras madeiras, como bálsamo, jequitibá, ipê, carvalho americano, carvalho francês, e entre outras. Antigamente a gente tinha aquela sensação de que a cachaça era uma só. Né? Você comprava uma cachaça, era a tal da história. Tanto faz. Hoje em dia, vocês, a galera da Matuta, já fazem essas cachaças mais diferentes. Eu provei lá e aí me disseram, ó, prova essa aqui, que essa aqui é mais leve, essa aqui o teu alcoólico é mais alto, enfim. E eu adorei. O gosto tá diferente? Sim, isso. O destilado de cachaça é da cana-de-açúcar fermentado, que vai de 38% a 48%. Isso é considerado cachaça, né? De acordo com o fabricante, ele escolhe a sua graduação que ele deseja engarrafar. Mas é em torno de 40, 42, que é a graduação dos destilados do mundo, como o uísque, vódica, que fica nesse patamar. E ainda tem preconceito, pessoas dizem, não, cachaça não, que é forte. É a mesma graduação de uma vódica, de um rum, de um uísque. Tem que quebrar ainda esse tabu, né? Que tá um processo bem evoluído e tá dando certo. Quer dizer, já já eu quero ver um monte de cachaças aqui. A gente trouxe algumas aqui. Agora, Aurélio, eu quero te convidar, junto com a galera de casa, pra assistir um VT, que nós preparamos com várias curiosidades sobre a cachaça. Vamos ver. Ela é uma bebida brasileiríssima, ingrediente principal da caipirinha. A cachaça tem inúmeros apelidos, entre eles, pinga, cana, caninha ou mé, já diria o muçul. Cachaça do Ceará, região do Cariri. A bebida tem mais de 400 anos de história e veio lá dos tempos da escravidão no Brasil. Os escravos tomavam uma dose de cachaça para aguentar o dia puxado. Mas só em 94, a bebida foi reconhecida como produto cultural e nacional brasileiro. Hoje é um dos destilados mais consumidos no mundo. A bebida já teve momentos de estrelato. Isso mesmo. Até o astro de Hollywood, John Travolta, estrelou um comercial aqui no Brasil em 2013 para divulgar uma marca de cachaça. Aguardente e cachaça artesanal não são a mesma coisa. Aguardente é uma palavra usada para qualquer tipo de bebida destilada, com qualquer teor alcoólico. Já a nossa cachaça resulta da fermentação de cana-de-açúcar e tem teor alcoólico entre 38% e 48%. Existem mais de 4 mil marcas de cachaças espalhadas pelo Brasil. E a mais cara produzida atualmente é a velho barreiro Diamond, que custa apenas R$ 212 mil. As 60 unidades produzidas só podem ser compradas por encomenda. Mas por que ela é tão cara? É que ela é produzida em recipiente feito de armação toda em prata e ouro, cravejada por 211 brilhantes, mais um diamante de 0,70 quilate no centro do rótulo. Deu curiosidade de provar? Os estados que mais consomem a cachaça são Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Cearense gosta, viu? Sou cearense, viu? Com R$ 200 mil, a gente compra tanta cachaça dessas daqui. Faz uma festa. Enche o caminhão. É verdade. E falar aqui da Matuta, que é uma cachaça genuinamente paraibana, né? Uma cachaça nossa. Sim. A Matuta é aqui de areia, em Genovaca Brava. Eu sou a quinta geração de produtor. Vem de uma família, né? Meus filhos já estão ingressando no setor. Vai para a sexta geração. E é um orgulho de família, a gente ama fazer cachaça. Eu adoro cachaça. Quero ver cachaça representando o Brasil um dia. Quem Deus quiser. E tem tudo para isso. Se eu fosse usar uma dessas cachaças na culinária, por exemplo, para flambar, né? A umburana é ideal para flambar. Isso, fazer estrogonofe. Você faz muita receita com cachaça. Que já deixa um gostinho diferente da cachaça. Deixa o sabor amadeirado da umburana, bem perfumado, né? É uma delícia. Essa de umburana, essa também aqui é de umburana. Ela, nesse recipiente aqui, que é uma porcelana, uma louça, ela muda o gosto ou não? Não, ela é bem vedada, é uma tampa de cortiça, né? É um presente, né? Não é uma bebida, uma embalagem para ser consumida, mas para dar um presente e decorar uma... É, tem essa lenda, não sei se tem gente que toma refrigerante que sabe, que o refrigerante em lata e o na garrafa tem sabor diferente. No caso da embalagem, muda alguma coisa? Olha, a gente nunca teve essa observação do público, eu também não percebo, né? Essa lata nossa é de alumínio, é uma lata que tem uma camada a mais de verniz, para proteger bem o destilado. E é a primeira cachaça de alambique em lata, né? Do Brasil. Ah, é? Sim. Posso abrir aqui para cheirar? Sim, deve. Tem uma paciência. Não, eu não posso provar. A gente não pode beber no ar, não. Mas cheirar eu posso, viu, diretor? Caramba, que cheiro bom. Olha a Rafa. Ela tem um cheiro diferenciado. Lembra o mel de rapadura, né? Lembra o caldo aqui. Aí, a diferença de madeira também. Ó, a diferença, o que vale a gente lembrar, que eu acredito que isso vale para qualquer bebida. A diferença na qualidade, tem bebida que você cheira e é álcool puro, né? Essa aqui não, você cheira, cheirinho de madeira. Coloca aqui para ver a cor do produto, né? Olha que lindo, gostei dessa tacinha. Olha aí. Oi. Ela já tem uma coloração um pouco mais amarelada do que uma cachaça. A madeira, né? Ela adquire a cor da madeira, né? É. A cor, o sabor, o buquê. Ah, então tem tudo isso, né? Na hora de você provar uma cachaça. Que não é, porque a cachaça é tudo igual, não é. Não, cachaça hoje tem o custo de tecnólogo em cachaça, né? Para tratar da cachaça, para perder aquela acidez agressiva que antes tinha, né? Antes você tomava uma cachaça, você tinha que estalar o dedo, saía lágrima. Aí, não tinha prazer, né? A bebida tem que ser um momento de confraternização, de alegria, de prazer. Uma frutinha do lado. Uma frutinha, né? Um caldinho, né? Ah, isso é bom demais. Olha, eu não sou muito de bebê, mas eu gosto da cachaçinha com o limão e açúcar, né? A caipirinha, né? Porque fica uma caipirinha gostosa. Tem várias maneiras de se tomar cachaça, né? Se toma muito cachaça hoje gelada, se coloca no congelador, fica um licor, né? Uma delícia, né? Ah, é? Então, nunca fiz isso? Essa daqui, meu amor, é... Olha, eu falando, né? Porque eu já fiz muito. Essa aqui, essa embalagenzinha, pra mim, é a ideal. Porque é uma embalagem que você, tipo, consegue tomar uma, duas pessoas, né? E aí você coloca lá, ela fica bem mais consistente, né? Vem mais gaceno, congelador. Que legal, eu sabia disso. Uma delícia, maravilhosa. Bom saber. Bom, vamos lá. Lembrando a vocês, seguinte, né? A gente tá falando de coisa boa, mas vamos falar da responsabilidade. Se beber, meu amor, não dirija. É verdade. É clichê, né? A gente cansa de falar disso e as pessoas ainda esquecem muitas vezes. É verdade. Então, se você vai tomar sua cachaçinha matuta, querido, pede, né? Ó, aplicativo, chama o carro. Chama o Uber. Porque aí não tem limite, você bebe o quanto você quiser, se diverte com a galera aí. É verdade. Vamos voltar pra lá pro sofá, então? Vamos. Vamos voltar pra lá? Bom, rapaz. Que pena que eu vou dirigir. Olha, ficou um cheiro tão gostoso aqui. É, mas no fim de semana, quando você junta os amigos, aí pode, que é uma beleza, né? É verdade. Em que dá pra misturar a cachaça, assim, com um coquetel? É uma dica, assim, bacana, assim. Caipirinha, né? A mais famosa de limão, né? Com açúcar, gelo, né? É a tradicional. Mas eu, particularmente, adoro a de ciriguela. É uma delícia, né? Ciriguela é uma fruta muito nossa, né? Também, assim, muito nordeste, que se come muito, hein? Junta duas paixões. De uva, de morango, de kiwi, cajá. Quanto mais ácido, melhor, assim, pra dar uma quebrada, né? Essas frutas nossas, né? Nordestina, casa bem, né? Caju, eita! Pois é. Caju é bom. E a branquinha é pra tomar com um caldo de peixe, com uma galinha de capoeira, um bode guisado. É uma delícia, né? Eu amo a culinária matutina também, viu? Tá certo. Entendi, olha, obrigada, viu? A gente adorou. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço. Aprendi bastante coisa hoje aqui com você, Hélio. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Mais uma vez. Obrigada. Tá certo. Tudo de bom pra vocês. Parabéns aí, né? Eu vou pra lá com ele, já que ele fica em pé, eu vou pra lá. Olha, Rafael, querendo a cachaça, eu tô ligada. Eu vou pra lá com ele, já que ele fica em pé.